Olá pessoal, ligado com o Fernando Carro, eu tava me pedindo isso aqui, hein gente, calça, calça no Jacar, e eu encontrei, olha só, a quantidade de estampas diferentes no Jacar, gente, o preço bom, hein, 30 reais no atacado Skinny, 33 no Flair, ó, eu vou mostrar, Flair Skinny, tão vendo, ó só, na imagem aberta pra vocês, ó, Flair Skinny, estoque grande, tem variedade pra vocês, sempre tá chegando novidade, e eles tem nos shorts também, como aquele ali, ó, que eu tô mostrando, os shorts, ele vai ter M, G e GG, mas tá chegando P também, por enquanto, ela tem essas estampas, sabe por que que tem essa estampa só? Isso, já tem chegando reposição também. Ó, o shortinho é bem feitinho, ó, tá aqui, ó, trabalho bem feito, ele é qualidade muito boa, tô mostrando aqui, ó, aqui, ó, quando eu falo pra vocês da qualidade, é isso que eu tô mostrando, ó, isso aqui, gente, é colocar na sua loja e vender, então, tá com preço bom. E eu vou falar do cropped, hein, muita gente me pedindo esse cropped aqui, o Fluid, né? Fluid, é um tecido gostoso, e o pessoal pede muito, ele tem no preto, ela tem no preto e tem esse aqui no estampado, eu vou mostrar a diferença, hein? Vai chegar mais estampa? Vai chegar. Tem cores claras também, tem estampa clara, já segunda vez. É, porque, pessoal, ela me falou que tem cliente que vem aqui e leva lotes de 10, 20, 30 peças e acaba a cor. Por exemplo, essa aqui é com bojo, a amarração pode ser na frente ou a amarração pode ser nas costas. Então, esse que eu tô vendo aqui, por exemplo, vai chegar na cor mais clara, por exemplo? Vai chegar. Então, a amarração nas costas e na frente. Gente, a calça também é de uma qualidade excepcional, hein? E outro dia estavam me pedindo, e se estão me pedindo, é porque é coisa boa, hein, gente? A calça, o GG, veste a 50? Esse é o P. Esse aqui é o P. Olha, olha, estica aí o P. Olha o P, gente. Tá no manequim 42, né, que é esse manequim 40, 42, ó. Ó, vou mostrar aqui, ó, gente. É o P. E essa aqui estica bem, né? Então, se levar um GG, veste um 48,50 o GG. Gente, ficou bom, hein? É colocar na salóide e vai vender. Porque isso aqui vai vestir tanto a moda casual, quanto aquela pessoa que gosta de sair. E porque você colocou uma calça dessa aqui, gente, dá até pra colocar um blazerzinho preto, ficar tranquilo, porque ela fica chique. É pra várias ocasiões. E as cores são lindas, dá pra combinar com muita coisa. E se você colocar na sua loja, você pode colocar no manequim da sua loja aí, na vitrine da sua loja, que vai chamar a atenção das clientes. E quando o preço é bom, 30 no atacado, dá pra você colocar a margem boa, gente. E se quiser falar assim, Fernando, eu quero ir na loja, eu tenho loja, sou logista, mas eu quero testar a peça. Posso comprar poucas peças? Aqui na loja, quantas peças você pode vender pra pessoa, pra fazer esse preço aí de atacado? Seis peças. Seis peças aqui na loja. Pra envio são dez? Dez peças pra envio. Então você pode variar. Você pode levar um pouco desse, um pouco do shorts, um pouco da calça, é isso? É isso. Aqui na loja. Só que tem jeito que vem na loja, gente, ela me falou. E leva o lote inteiro. Ou seja, aqui, essas cores que vocês estão vendo aqui, tinham todas essas daqui. E acabaram. E acabaram. Outra coisa que na loja você pode aproveitar também, ó, e levar aqui a promoção no Cásgara, na Lanzinha. Trinta reais, um Cásgara com a qualidade... Todos esses aqui são trinta? Até... Esse aqui também? Esse aqui também vai fazer trinta? Trinta. Trinta, gente. Visco alaicra, ó. Tranquilo, gente? Promoção. Fernando, gostei do fornecedor. Quando você indica, eu acho bacana. Eu queria saber onde é que eu tô indo pro Brás. Essa semana, quando você ver esse vídeo, você vai vir pro Brás comprar. Então, presta bem atenção, hein? Esse aqui, dezoito. Vinte no atacado shorts. A calça, se for flare, é trinta e três. Skinny, trinta. Tem tamanhos. A calça PMG e GG. E os shorts, por enquanto, tem MG e GG, mas tá chegando o P também. Eu vou sair à rua agora, que eu tô na Rua João Teodoro, número mil e treze. Eu não escrevi uma azul. Eu vou mostrar pra vocês, sem corte, porque aqui eu gosto de mostrar o Brás aqui pra vocês, ó. Tem até uns manequins na porta aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tô na Rua João Teodoro. Como é que eu sei que é a Rua João Teodoro, Fernando? Esse prédio aqui do Total Shop, ele fica aqui, a saída do New Mall, ali, do Total, na João Teodoro. Você vai procurar aqui, essa primeira esquina aqui, pra lá, é a Rua Monsenhor. Se você vier pro lado de cá, vai chegar na Valtier. Então, você veio da Valtier, virou pra cá, ou da Monsenhor, virou aqui, vai procurar o número mil e treze, que é aquele ali, ó. Estão vendo ali, ó? Aquele número ali, ó, mil e treze. Aqui, você vai encontrar, ó, o Esquinão Azul. É esse prédio aqui do mil e treze. Ali, ó, dá pra ver melhor até o Tupan ali, ó. Olha o Tupan ali. Tupan na esquina da comecinha da Valtier. Lá na frente, ó, a próxima rua ali, já é a Rodrigues dos Santos. Você vem andando, procura na João Teodoro, número mil e treze, e aqui você vai entrar nesse corredor aqui. Eu vou entrar com você. Deixa eu esperar só o trânsito passar aqui, nós vamos entrar juntos. Quando eu entro aqui no Esquinão Azul, ó, você vai ver que tem uma loja de embalagens bem aqui, aqui tem outra loja bem bacana que levou pra lá também, e aqui está. Vou deixar o contatinho na tela, o fornecedor pra vocês, ó, é essa daqui. É o box número três. Então, aquele ali é um, dois e esse aqui é o três. Vou deixar o contato. Tá na tela o contatinho pra vocês. Olha aí. Ó, já tira o print, hein, gente. Já tira o print. Gente, 97109-5998, código é 11, moda, underline, EIT com dois Ds e Y no começo e o I no final. Ficou bom, hein, gente? Ficou bom. Aqui está o fornecedor. Dica boa. Breve eu vou mostrar esse outro fornecedor aqui do lado. Aguardem que breve eu vou mostrar esse fornecedor aqui, hein, gente? Que é a IMG. Se você gostou, deixe aquela curtida, aquele comentário bacana pra gente. Agradeço e muito a todos que ficaram aí nesse vídeo. E falo, o que você quer ver no braço? Me pediram esse produto aqui? Eu trouxe. Agora, eu quero saber de você. O que você quer ver nos vídeos? Um abraço e até a próxima. Tchau.